Eu Te alegarei Enquanto eu vivei Eu Proclamarei O Teu amor Viver Os meus lábios cantarão O Teu louvor E as Suas maravilhas Ó Senhor Eu Me alegarei Em Ti Senhor O Teu amor Enquanto eu vivei Pois me deste nova vida Em Jesus E comigo Aliança Fez na cruz Eu Eu Me alegarei Em Ti Senhor Enquanto eu viver Eu Eu Proclamarei O Teu amor Enquanto eu viver Sim Sim Eu Quero estar Entre aqueles que Te amam Entre aqueles que Entregam Tudo em Tuas mãos Sim Sim Eu Quero estar Entre aqueles que Proclamam Teu governo Sobre todas As nações Eu Eu Te Me alegarei Quem Te Segura Enquanto eu viver Eu Proclamarei O Teu amor Eu Enquanto eu viver Eu Te alegarei Eu Proclamarei Eu Te alegarei Eu Proclamarei Eu Te Te Me Te Eu Te Te Eu Eu te Te Eu Te 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 Me Te Obrigado.